O que levar ao hospital no dia que eu for fazer a minha cirurgia de ginecomastia? Olha, isso é como se você fosse fazer uma viagem curta de um só dia. Nós já vamos falar sobre isso. Bem-vindo ao seu canal Cirurgia Plástica para Homens. Muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu tenho dito, eu estou adorando essa fase nova porque eu estou respondendo diretamente a você aquelas dúvidas que você tem. Eu estou trazendo um benefício real para uma pessoa real. E essa sua dúvida, continue postando aqui, porque elas servem para muitas outras pessoas. Esse benefício tem um preço que eu vou precisar pedir a você ajuda. Nós precisamos que você se inscreva no canal. Perde um segundo. Clica no ícone de se inscrever no canal. Isso permite com que o canal cresça. E dessa forma, eu posso fazer mais vídeos que vão te ajudar também. Tá combinado? Muito obrigado. Olha, primeiramente eu preciso dizer para você que no dia da cirurgia, você precisa internar no hospital em jejum. Jejum de sólidos e líquidos por mais ou menos oito horas. O seu médico vai te orientar. Você deve também tomar a medicação que ele prescreveu a você antes da cirurgia. Algumas coisas tem que tomar e outras você não pode tomar. Certifique-se de saber tudo isso antes da operação. Em terceiro lugar, dois dias antes da cirurgia, você já tem que ter raspado os pelinhos do tórax com o barbeador. E vinca isso aqui sem nenhum pelo. Tá combinado? Agora, eu vou dizer o que você precisa trazer para o hospital. E lá no final, eu deixei uma dica que vai te agradar. Tá bom? Fique por aí. A lista do que você precisa trazer. Veja, você traz apenas objetos de uso pessoal, como escova de dente, um pente. Evidentemente, você vem com o celular, então não esqueça do seu carregador. Segundo, traga todos os exames que seu médico já pediu. Aqueles exames de sangue, de urina, avaliação de cardiologista, etc. Não esqueça de trazer um documento de identidade para poder internar-se no hospital e as malhas compressivas que foram prescritas para você. Você já vai sair do hospital usando a elas. Por último, chegue no hospital no horário combinado. Ok? Muito bem, então aqui vão três dicas fundamentais para tudo dar certo na sua cirurgia. Primeiro, vá ao hospital vestindo uma camisa de abrir na frente. Larga, calças largas, fáceis de vestir, porque não é você quem vai se vestir depois da cirurgia. É o seu acompanhante. Segundo, deixe em casa todos os metais. Relógio, anel, piercing, nada disso pode estar na cirurgia. Deixe tudo em casa. Terceiro, não venha ao hospital com lentes de contato. Fazendo tudo isso, a gente evita atrasos ou cancelamentos da cirurgia e você tem uma cirurgia segura e rápida. Entendido? Muito bem, era isso que eu tinha para hoje. Espero que tenha gostado. Eu vou te esperar aqui no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.